E aí pessoal, começando aqui o unboxing de quatro DVDs do Pequeno Príncipe, As Aventuras do Pequeno Príncipe, nesse formato aqui em Digipec, que foi lançado pela Fox Filmes há muito tempo, olha como ele vem, é como se fosse um livrinho, se chama Digipec, vem só os quatro volumes antigos que a Fox Filmes lançou lá em 2006, faz muito tempo, eles nunca chegaram a completar o anime, por mais que seja um anime curto, de só 39 episódios, só lançaram esses 16 episódios, aqui o nome dos episódios, e a versão que está dublada aqui é a versão americanizada, não é a versão em japonês, tanto que não tem abertura e não encerramento em japonês, aqui ó, áudio português, inglês e legendas português, inglês e espanhol. Uma coisa engraçada no volume 1, é que o primeiro episódio, por algum motivo, é o quarto episódio que está no DVD, eu não sei porque, mas está fora de ordem, porque o primeiro episódio que o Pequeno Príncipe começa as suas aventuras é esse aqui, ó, em algum lugar do espaço. Não entendi porque está fora de ordem, mas é isso. Comprei na loja americanas, R$29,90, aqui é a capa dele, a capa do volume 1, aqui você abre assim, ó, e abre os discos. Vou mostrar pra vocês cada disco, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4. A arte de fundo é apenas a mesma arte da capa. Pô, é meio ruim de tirar os discos aqui, eu já tirei logo pra facilitar pra vocês, a arte de fundo é a cada capa que tem no disco, que era a capa dos volumes avulsos, normalmente. É uma edição bem bonita. Bom pessoal, é isso aí. É uma pena que um anime tão curto como esse não tenha sido lançado completo, tipo, só 39 episódios, cara. Tipo, uma tristeza isso. Agora eu vejo os menus do DVD, é isso aí, deixa o like, se inscreva no canal. E pessoal, eu tenho um blog agora chamado unboxingluigi.blogspot.com. Eu posto o site, estão vendendo algumas edições de anime, essas coisas que eu gosto, alguma notícia que eu queira copiar lá pra vocês. Entre lá, confiram e também curta a página do Facebook do unboxingluigi. Vou começar a mexer lá de volta, porque ela andava meio abandonada. E é isso aí, valeu! . 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?